Fala, galerinha do ExplicaE! Sejam muito bem-vindos a mais um EXP Resolve de Geografia. Do lado de cá, professor Tiago Tito, chegando dessa vez com uma questão do Enem do ano de 2012, em sua primeira aplicação. Vamos lá? Agora, portadora de memória, a paisagem ajuda a construir os sentimentos de pertencimento. Ela cria uma atmosfera que convém aos momentos fortes da vida, às festas, às comemorações. Então, vamos lá, galera. A gente está falando aqui de um conceito que a geografia utiliza para analisar, que é a paisagem. E esse texto vem mencionando aqui que a paisagem ajuda a construir os sentimentos. Olha só, que tipo de sentimentos? Um sentimento de pertencimento. Beleza? Como? Exemplos. Festas, as comemorações. Então, quando a gente fala de paisagem, não é aquilo concreto apenas. É aquilo que você lembra, é aquilo que você tem um sentimento. Sentimento. Vamos lá. Porque, assim, durante muito tempo, se caracterizou a paisagem, o conceito de paisagem, como tudo aquilo que você consegue apenas ver. E não é isso. Tem a questão do sentimento, do que você consegue perceber, com todos os seus sentidos, das suas recordações. Então, o conceito de paisagem dentro da geografia não fica restrito mais apenas ao que você consegue ver. No texto, é apresentada uma forma de integração da paisagem geográfica com a vida social. Que vida social? Festas, comemorações, sentimentos. Nesse sentido, a paisagem, além de existir como forma concreta, apresenta uma dimensão. Vamos lá. Que dimensão é essa que ela vai apresentar? Opção A. Econômica, de uso de recursos do espaço. Não. Não é uma dimensão econômica que o texto aqui está propondo para a gente. Essa questão dos sentimentos, de você pertencer àquele local, às suas memórias, lembranças, não está falando aqui de uso do solo, de uso do espaço para a economia. Opção B. Privada de limitação sobre a utilização do espaço. Não. A paisagem não é privada de limitação sobre a utilização do espaço. Ela vai além, ela vai para os sentimentos, ela vai além, não vai apenas para aquilo que você está observando. Então, ela não é privada de limitação. Vamos lá. Opção C. Simbólica de relação subjetiva do indivíduo com o espaço. E aqui a gente tem a resposta correta, a alternativa correta, a opção C. Por que simbólica? Porque, como eu disse para vocês, a paisagem não é apenas tudo aquilo que a gente consegue observar. É tudo aquilo que a gente consegue ver, ouvir, sentir, perceber. Ela é carregada de sentimentos e pertencimento. Você se sente pertencente àquele determinado local. Quando você fala de uma determinada paisagem, muitas vezes você consegue sentir ali, lembrar dos sentimentos de quando você esteve naquela paisagem, naquele determinado local. Então, ela também tem uma dimensão simbólica. Tá bom? Como festas e comemorações. Beleza? Então, ela é de cada indivíduo. Olha só. Esse simbolismo é para cada indivíduo. Cada um vai perceber a paisagem de um determinado jeito. Beleza? A opção D. Por que não ela? Política de apropriação afetiva do espaço. Certo. Uma apropriação afetiva, individual, porém não é política. Tá bom? A gente não está falando aqui de relações políticas. O texto não tocou nesse teor. A última alternativa, a opção é natural de composição por elementos físicos do espaço. Não, a paisagem não é mais isso. Como eu disse para vocês, ela vai muito mais além do que você consegue observar. Então, ela não é apenas um rio, uma floresta. Então, ela não é apenas elementos físicos. Beleza? Bom, eu espero que você tenha compreendido, tenha tirado as suas dúvidas. Continue aqui com a gente no nosso XP Resolve. E até o nosso próximo encontro. Até o nosso próximo encontro.